E aí Saudações meus queridos amigos Muito bom dia É com grande alegria Que nós estamos a caminho do terceiro anual Serra Bucks Petrópolis, Rio de Janeiro A boa noite do nosso que eu fui Que é a meia-roite No momento top speed Emoção a 60 km por hora O que eu preciso mais? Fala aí Alexandre Aqui tá meu irmão que vai pro evento Vai ser muito bom Vai ser O aproveitamento vai ser ótimo Ah isso aí E o Luca 1 tá aí no cockpit Ontem a gente poliu tudo né Luca Limpou, limpou bambu É isso aí Quem tiver por lá Chegar Se quiser bater foto Entrar Visitar o cockpit do Fusqueiro Vai ter que poder ficar à vontade Tirar foto Sei lá, dar uma volta Não sei se vai poder levar o pessoal Pra dar uma volta Igual a gente fez nos anos anteriores Mas se puder vai ser um prazer Uma grande alegria pra gente A gente tá podendo participar mais uma vez aí São 10 horas e 38 minutos O pessoal já deixou os carros lá no dia anterior Mas é a hora que a gente tá podendo vir E tá bom Faz amor, alegria no coração Vamos lá Terceiro anual Serra Banks Começa agora meu irmão Vamos lá E você é nosso convidado Chegando agora aí no terceiro anual Fazer a inscrição Entregar os mantimentos 5kg de alimento não perecível Como todos os anos A gente comparece e ajuda Inscrição feita A família Olha o carro que vai ser do sorteio aí Vai dar teta não Socado no chão Com banco de praça Combo do Gustavo Brasil com a Serra Bugs Eu tenho que ver Eu acho que a urna tá ali Vamos parar aqui o estantinho Pra gente só colocar aqui Vamos parar aqui só o estantinho Segura aqui pra mim Filma aí Eu não sei não Toma Lucas Filma aqui Faz favor Filma aí Deixa eu segurar a câmera aí Vamos lá O Gustavo aí com a sua Kombi A Brasília do Marcelo Vamos a um lugar bacana aí Daqui a pouco a gente A gente filme Vamos lá Bom dia Tá joia Chegamos no início do evento Como choveu Tem o pessoal que vem de fora Bom dia É isso aí Feliz por chegar Cedo Finalmente chegamos cedo Mais um anual Serra Bugs Viaturas todas paradas aí Nosso Fusca tá lá Atrás da Kombi Corujinha E a galera vem chegando De todos os lugares Pra participar desse evento Bacana E lógico Não podia faltar Aqui no terceiro anual Quem? O Jusim Terceiro anual Serra Bugs Tamo aí Tamo junto Bacana demais Finalmente consegui chegar cedo E a casa tá pronta Né Jusim Tá pronta Já tá rolando até um Um Guaraná ali Já tá rolando até um Um Guaraná O piloto já tá Atento ali Positivo e operante Ainda tem o O mascote oficial Esse ano ele recebeu Um óculos novo Jusim 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 sua Kombi 7 e 3 69 69 69 O número da posição 69 É a Kombi hein Bonita demais hein Boa né Tá show Ó Lucão chegando aí E aí Lucas Cadê Manu Tá em casa É isso aí Finalmente a gente chegou cedo Mandou um giro aí Ano passado Ano passado já tinha o vidro em safari Eu não lembro não Já Já Deixa a Patrícia saber disso Dança balerina Dança Mexe tartaruga Mexe Quem é essa Havaiana que é o Ratinho Vamos lá Show Roda maneira Muito bacana Eu sou suspeito pra falar Porque eu adoro Kombi Vai ver meu irmão dormindo aí Isso daqui também foi feito Há pouco tempo agora Eu vi os bancos sendo Tava lá no Ricardo Dando um trato aí Fez os bancos Fez assim Formato de diamante Com couro Botou um adorno Lá Em volta do velocímpio Volante de madeira Carpetou tudo Ficou maneiro hein Botou umas rodas aí Uma tala 10 Deve ser 10 ou 12 Sei lá De tão largo que é É uma F75 Bacana Botou o fundo De madeira Rebaixou Muito maneiro As talas brancas Ficou muito legal Aqui por cima estão Os fuscas Brasília Brasília Fusca do amigo Paulinho Até uma prancha De surf Lá E a Kombi Da estrela Do nosso amigo Fabio Bacana demais Rebaixadinha Flaca amarela Fábio Fussa As faz monté Não Tais É uma TV dança mocinha Dança Dança Olha o EP Os vidrinhos safári Acessório antigo Show É, Lucão, é uma dessa que a gente vai chegar nela? Vamos colocar lá o nosso cupom Porque vai ocorrer Vai ocorrer um sorteio Então a gente vai participar Desse ano daquele carro que tem lá embaixo Tirou uma foto dele E vamos ver se esse ano a gente ganha Esse aí É o Fusca que vai ser Sorteado aí no anual Serra Bug É exemplo do que ocorreu Ano passado Esse ano É Teta no fundo Fecha raspadão Tocadão E tem banco de praça E esse é em banco de praça Desprovido de qualquer tipo de conforto É restante Total Despojado Total Banco de praça E vamos ver quem vai ser um ganhador Alguém vai ficar com ele aí Vai sair feliz da vida lá Vamos tirar foto lá pelo outro lado Ó Ó Olha lá Lúcio Senta lá O nome dele é Tétano Senta lá Lúcio A gente tirou uma foto lá Vem cá O fundo é praticamente na altura do chão Não tem diferença Vai, senta lá Senta aí Lúcio Senta, tira aqui então Chega mais pra trás Vai Senta lá Lúcio Será que tá foto E aí Serra Bugs Assinada por Pelos amigos do Serra Bugs Vem cá Tem uma assinatura minha Do Lucas aí Mas resta a gente achar Nessa assinatura A garoto Olha lá aqui Sucesso Serra Bugs Sando Leite E Lucas Leite Aí nós vamos na porta aí E aqui é o Fosca do Gustavo Amadas Sem presente Ele agora atirou Tava com mais ou mais Usador Mas aí Agora tá com Segundo ele Vai com visual mais lindo Roda tangerina Corrinho Dá uma pulida na porta Fizou de marrom Cinza E ele viaja isso tudo aí E ele viaja isso tudo aí Feliz e contente com o seu Fosca Bacana demais Desejo muito sucesso aí Busca meia sete Vamos colocar aqui Chegamos na urna Vamos colocar ali na urna E agora nesse momento O meu Lucas vai colocar lá O nosso papel do sorteio Número 18005 Número 18005 Nós doamos dez quilos de alimento Então fizemos duas inscrições E agora aí Vamos para a urna Vamos lá E aí nós vamos concorrer Com o Fosca Tétano aí Do Serra Bancos Vamos passear mais pelo evento Que tem muita coisa bacana Dá para ver Fosca Última Série 1997 1987 Fosquinha 86 Vendendo inteiraço Bonito hein Fosquitamar As rodas BBS Bonito hein Esse aqui eu gosto Esse verde folha Eu acho muito maneiro Tem até táxi aí Precisa de um táxi De Guapimirim Rodinha Cruz de Malta E é Olha Fosca 1972 Tem até um cachorrinho Tomando conta Tem ração Tem comidinha Ih Ele fez tudo Bacana Esse é o espírito Meu primeiro Fosca foi em 1972 Ao interior Volante estilizado De corrente Todo cromado Alças Puxadores Fosca estilo Califórnia Fosca estilo Califórnia Prancha de surf Contagira Espelho do mexicano Grande Fábio Grande Fábio Vai embora não Tá bom amigo Esse moço aqui Ele é dono daquela Kombi bacana Lá da estrela 75 Bacana demais Terceiro anual Graças a Deus Terceiro anual Tá jogando o tempo Com certeza Eu não tive dúvida Ficamos na garagem Eu tô até tarde Tô no pulimento Todo mundo Os carros brilhando Todo mundo É muito bom É ver os amigos Muito bom Curtindo o Air Quality Primeiro a gente É o primeiro ano Que a gente consegue Chegar cedo No evento É bom demais Eu só não posso Participar lá Das quartas feiras Das reuniões Na catedral Na quarta Tô sem presente Eu passo ali O curto demais Eu vejo o pessoal lá reunido Desejo muito sucesso Ao grupo E assim que a criançada Crescer um pouco mais Ficava independente Eu vou estar lá junto Mas o clube é realizar Dependendo é de vocês Que tem seus carros Trago pra fazer volume Isso aí Essa festa bonita Maravilhosa E amanhã o sorteio do teto Não, não Hoje é meu Hoje é meu Com certeza Obrigado É um prazer Igualmente Prazer Bom evento pra todos nós É isso aí